Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que eu faço pra dormir sem amassar todos os meus cachos Eu tenho basicamente duas formas, tá? A primeira forma é dormir com ele totalmente solto Eu durmo com ele a maior parte da noite pra fora da cama Então eu durmo na ponta e aí eu ponho ele pra fora assim E aí durmo Essa parte aqui do cabelo fica totalmente pra fora da cama E acho que é isso que ajuda também a não amassar, tá? Mas como eu me mexo muito à noite, geralmente não acontece muito isso Se eu vou dormir desse lado, eu viro o cabelo pra esse lado E aí eu durmo Não amassa meu cacho Como eu não durmo uma barriga pra cima Essa parte aqui de baixo Não é totalmente desfeita Só quando tá muito sujo que fica aquele efeito Bob e Marley na nuca Mas geralmente não fica assim, tá gente? E como eu durmo por cima da orelha É muito difícil meu cacho se desmanchar porque eu tô dormindo A outra forma que eu faço pra os cachinhos não se desmancharem Eu geralmente faço isso quando já tá alguns dias sem lavar E daí eu sinto que vai desmanchar mesmo porque eu me mexo muito, como eu falei Me mexo muito à noite Até eu achar a posição perfeita Geralmente demora Então o que que eu faço? É... Eu te aconselho a usar uma touca de cetim Mas como eu não tenho uma touca de cetim Eu uso uma camiseta Uma camisa E aí faço um plopping à noite Eu uso uma camisa assim Geralmente eu pego de manga comprida Que é melhor pra amarrar Eu pego o cabelo Todo assim pra cima Dou uma volta Bem frouxa mesmo, sabe? Tá vendo como é que tá? Bem frouxo Aí eu pego a camiseta Jogo por cima E amarro a parte do braço Lá na nuca Assim E daí eu dou um nó bem frouxo Porque eu não gosto muito de nada apertando demais, sabe? E aí assim eu durmo Tá muito linda Aqui não Aqui eu também escondo assim Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço atrás, tá? Deixa eu desmanchar aqui Que eu sei que tem gente que não vai entender muito bem Então Depois que eu peguei A parte do braço Vou virar Eu venho aqui E dou um nó E aí eu escondo pra não desmanchar Se você quiser Se você quiser O menino pode esconder esse Assim Eu faço assim Quando Meu cabelo tá muito bagunçado já Pra eu não acordar com o cabelo muito frisado Eu faço assim Tá, gente? Só que eu não faço isso muito Eu geralmente faço Quando eu vou fazer uma equitação Pra dormir Mas Essa é a segunda opção Que eu tenho E que eu pratico Pra não desmanchar os meus cachos Enquanto eu durmo A outra forma que você pode estar fazendo É Um Rabo de cavalo No topo da cabeça Só que é um rabo bem frouxo Sabe? Eu não faço muito isso Porque Pra mim Pra mim Dormir com o cabelo assim Ou com o cabelo solto É praticamente a mesma coisa Então Eu não faço muito isso Mas eu sei que tem muitas meninas que fazem E eu sei que tem muitas meninas que gostam Então é esse o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.